Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sr. Deputado, basicamente aquilo que esteve aqui em causa foi uma discussão em torno do que está por trás deste resultado. Eu queria apenas dizer que é lastimável porque efetivamente nós tínhamos tido aqui um nível de participação nunca antes havido, muito significativa e num contexto de grande dificuldade e que num certo sentido quebramos a confiança dos nossos concidadãos ao conseguir que a votação tivesse de ser repetida. Não me compete a mim apontar responsabilidades, nem discutir os termos em que as questões foram organizadas entre os partidos que partilharam um acordo inicial e depois na fase subsequente tiveram entendimentos diferentes. Compete-me apenas dizer que é óbvio que o Governo lastima profundamente o que aconteceu, o que já disse em comunicado público e que me valeu uns insultos, mas o Governo lastima efetivamente aquilo que aconteceu e o Governo considera que efetivamente esta situação poderia ter sido evitada se tivesse havido algum equilíbrio e sentido de responsabilidade e de patriotismo. Muito obrigada.